Alô Manos e Minas, Satisfação Total, tudo bem com vocês? Enidinho Aldinho falando, olha, passando aqui para avisar a todos e convidar vocês para curtir a grande festa de 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. A festa acontece dia 30 de abril a partir das 10 da manhã no Clube de Campo do Sindicato. Vai rolar o samba raiz de Leci Brandão, o grupo de pagode Grupo Rizueto. Vai rolar também o sertanejo de Edson Yudson e, é lógico, eu, Enidinho Aldinho cantando rap para vocês. Tamo junto. 30 de abril a partir das 10 da manhã, 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos em Guarulhos. É nóis. É isso aí.